É marrom! Um negócio de avante e é o primeiro dia o cara achou um monte O cara ou ele? Vai trabalhar pra ele Tá preso Fica bravo, fica bravo! Fica bravo Fica bravo Ele vem aqui com as balas Não quer mordir, né Não querendo me morder Quantos olhos, vana? Dez e meio Chega de moda Chega de moda Queira Chega de moda Doeu E a gente vai mais Olha só, 15 semanas Até aqui 50 vozes Batalha, tira-feira São errados Até a gente chegar Mãe, ninguém Que cansa E pra gente começar Mas ao final da matéria Você já tá matando